Está evidenciado que João Batista dos Santos é o pai biológico do Pedro. Eu não vim aqui pra ninguém, não. Tá vendo, queridinha? Simanque, viu? Simanque, querida, recolcada, humilhada, travesti, ridícula, viu? Isso foi na sua boca. Então, com isso aí. O Antônio, isso foi na sua cara, sua ridícula. Você sempre botar a cara aqui na tela, pra todo mundo ver. Isso é muito ridículo devido à sua cara. E agora, como você fez comigo na cara da avó. Eu vou na sua cara, eu vou na sua cara. Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Não, peraí, peraí, peraí. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Me ajuda, me ajuda aqui. É bonito isso, né, pra você? Isso é bonito pra você? Tem o microfone aqui. Tira aí, tira o Pedro, tira o Pedro. Tira o Pedro do estúdio, tira o Pedro. Rapaz, eu sozinho, rapaz. Eu sozinho, ninguém me ajuda aí, rapaz. Oxe, eu sozinho, ninguém me ajuda. Ela bateu na cara dele, agora ela levou de volta. Ela levou de volta, foi. Eu sozinho, rapazinho. Eu nunca dei na cara dele. Isso aqui? Ela... Ele nunca... Ele nunca... Eu nunca bati na cara dele pra você bater. Cadê o outro exame? Tá aqui. Bate nesse aqui, não. Um é seu. Um é seu. Ninguém me ajudou, rapazinho. Eu nunca bati na cara dele. Oxe. Eu nunca bati... Ele fica rindo, é. O terceiro de quem é? Ele fica rindo, achando brava. O terceiro de quem é? É o seu. Acabou o seu programa. Depois de levar a tapa, depois de ver. Olha, esse foi o teste de DNA. Tá em dúvida também, hein? Parabéns, papai. Parabéns, viu? Obrigado. Assuma. Esse é o filho. Esse é o sangue. Parabéns a senhora. Segurou sua palavra e veio. A senhora é a mulher do bem, de rei. Viu? Deus abençoe. Amém. Soca a vinheta que eu vou tomar. Teste de DNA. Oferecimento Dilap. Eficiência e qualidade no seu diagnóstico.